2021 começou com um clipe novo para o músico Roberto Tempesta, que também é o apresentador do resenha aqui na TV Sol Comunidade. O clipe é uma versão nova da música Changes, originalmente interpretada por Black Sabbath. Primeiro eu queria dizer salve, salve galera, que eu estava morrendo de saudades de dizer isso. O clipe, Luísa, foi esse novo que a gente fez, uma música do Black Sabbath, que se chama Changes, que é mudanças. Mudança de um modo geral, ou mudando. Ela foi escolhida primeiro num dia de descontração em casa, com dois amigos, que é o Márcio e o Campa, que foram os meus convidados. Como eu não tenho a voz do Ozzy, eu chamei o Campa para cantar, mandar um beijão para os dois lá, que são da banda Tolerância Zero, e para o Pé, para o Leco também, que é uma banda que eu sou fã desde sempre. São meus amigos desde a adolescência, assim. E aí um dia, vamos fazer uma, vamos. Eu falei, eu quero fazer uma versão blues, não quero usar o piano, que é tradicional da música. E embora seja uma canção romântica, que fala da perda da mulher amada, eu acho que no momento como a gente está passando hoje de perdas e de mudanças, de um modo geral, eu usei muita imagem do universo, de coisas, cataclismas, solares, de estrelas e tudo mais, porque eu acho que é um momento de mudança mundial que a gente está passando. Desde o início de sua carreira solo, Beto Tempesta fez diversas versões de outras músicas conhecidas que foram compartilhadas por todo o Brasil. E para 2021, o cantor promete novos trabalhos. É algo que eu tomei gosto. E aí vem de encontro com um sonho que eu tinha de retomar as composições autorais, né? Então para 2021 nós vamos ter bastante música nova que eu compus nesse período da pandemia também, continuo compondo, estou preparando os áudios dessas músicas, desde coisas intimistas como voz e violão, como banda completa com guitarra, bateria, teclado, baixo. Não é novidade que a pandemia afetou diversos setores. O Roberto, inclusive, conta que o meio artístico se abalou muito, mas as expectativas para esse ano são mais positivas. É, a gente espera, na verdade, que venha um remédio ou uma vacina eficaz, que é o que todo mundo espera, né? Para que a gente realmente se sinta seguro, se sinta imune, para poder voltar a trabalhar e as pessoas voltarem à vida. Muitas classes foram prejudicadas nesse período, mas eu acho que igual a classe artística, dificilmente alguém foi tão prejudicado, porque nós, músicos, que estamos na frente do palco, das câmeras, a gente ainda consegue se virar, que nem nesses clipes, eu corri atrás de patrocínio, para ajudar a ter um mínimo de remuneração, para que a gente conseguisse, pelo menos, continuar comendo, vivendo, né? Sobrevivendo de arte. É muito difícil. Então, se para o meio artístico o jeito é produzir bastante conteúdo, o Roberto deixa o convite para todos assistirem seu novo clipe. O Facebook está como Beto Tempesta Oficial, tem todos os videoclipes lá, lá sempre tem agenda de shows, fotos e tudo mais. No Instagram, estou como Beto Tempesta, também tem tudo, todo o conteúdo que eu posto no Facebook, eu posto no Insta também. E eu estou preparando um canal legal do YouTube também, que eu só não lancei antes, porque eu quero lançar bonitinho como tem que ser. Mas agora, vocês vão curtir aqui na TV Sol o nosso clipe, espero que vocês gostem. Curtam lá a minha página, meus canais, curtam o clipe, ajuda a compartilhar, ajuda a espalhar, porque a arte precisa muito, tá bom? E eu espero logo, logo estar de volta com o resenha aqui também. E obrigado por ter me convidado, por essa oportunidade. A gente tem tantos amigos, inclusive aqui na TV Sol. Obrigado você, Luísa, meu irmão Nenê, que está aqui atrás das câmeras. Estou morrendo de saudade de vocês, de casa também. Beijão, muito obrigado. Tchau, Luísa, meu irmão Nenê, que está aqui atrás das câmeras. Tchau, Luísa, meu irmão Nenê, que está aqui atrás das câmeras. Tchau, Luísa, meu irmão Nenê, que está aqui atrás das câmeras. Tchau, Luísa, meu irmão Nenê, que está aqui atrás das câmeras. Tchau, Luísa, meu irmão Nenê, que está aqui atrás das câmeras. Tchau, Luísa, meu irmão Nenê, que está aqui atrás das câmeras. Tchau, Luísa, meu irmão Nenê, que está aqui atrás das câmeras. Tchau, Luísa, meu irmão Nenê, que está aqui atrás das câmeras.